E aí pessoal, pois é pessoal, passando aqui no Rio Paraíba, vindo de Umbuzeiro, o Samuel resolveu que... Tu vai fazer o que Samuel? Tomar banho. Tu vai tomar banho. Pois é pessoal, estamos aqui na beira do rio, na ponte que cortam o rio entre Umbuzeiro e Aroeiras e o Samuel resolveu que vai tomar banho. Vamos lá então, vamos aproveitar aí Samuel. Vamos lá. E aí Samuel, tu vai tomar banho cara? Pois é pessoal, esse é o Samuel, resolveu que iria tomar banho. Está frio? Pois é, se molhou já. Cadê? Vai, 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 vai. Opa, bom dia moça. Pode tomar banho aqui, pode. Vamos lá, vamos entrar aqui Samuel, vamos entrar na água. Oi. Me acompanha? Tu? Segura aqui na minha mão. Eu tenho me salvando. Me molhei Samuel. Estamos aqui no sítio Picada, passando de Umbuzeiro. E tem esse lugar aqui, a turma quiser aproveitar aí, lugar bom de se tomar banho, água totalmente limpo e limpo. Me ajuda. Me ajuda. Pois é pessoal, a turma aí se quiser aproveitar, trazer a criançada, mais uma opção de lazer na nossa região. O pessoal sempre vem por aqui, você tomar banho? Você mora aqui mesmo, é? Eita Samuel, pois é pessoal, eu o canal não fico parado, aproveitando os momentos. É, imagina uma alha de lazer. Pois é, vinha um passando de Umbuzeiro e o Samuel resolveu, vamos tomar banho no Rio e aqui, então bora, ele entrou com roupa e tudo. Lívia tá olhando o Samuel, tá olhando, não é Lívia? Pois é, olha o lugar, o lugar onde estamos, arvorizado, sombra, lugar para estacionar. E aí, a gente tá se molhando. Ô Samuel, olha, tu teria coragem de passar por cima daquela ponta ali? Tinha. Tinha? Tinha. É, a Lívia tá aproveitando. Não Samuel, não vale molhar não. Tão chato. Tão chato na rata. Pois é, sítio picadas, é, divide os municípios de Umbuzeiro e Aroeiras. Ó, gente já vinha, não custa nada, é só vinha. É só vinha, a turma quer trazer a galera aí. Aí pode comentar qualquer coisa. Aí já tá caminhando por dentro da água. Vou botar aí pra vocês. Não, não roda me molhar mais do que tô molhado não. Sim. Tá bom, tá bom. Vamos embora? Bom. É, estamos nos despedindo daqui. Entramos só para o Samuel se molhar. Acabei me molhando também. Vamos se bovar. Você aí que está assistindo o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Você ainda que não é inscrito. E você que já é inscrito, pessoal, obrigado mesmo pela força. Valeu mesmo. Assista o nosso vídeo. Como é que é, Samuel? Assista o nosso vídeo. Pois é, pessoal. Um abraço aí a todos. Valeu, vamos embora. Vamos agradecer a moça que nos deu a informação. Obrigado, moça. Como é seu nome? Talita. Talita, você mora aqui mesmo? É. Pois é, a turma sempre vem tomar um banho por aqui. Sim, por exemplo. Pois tá bom. Valeu, Talita. Tchau. Valeu, Talita. Tchau. Tchau. Pois é, dá um chãozinho ali para Talita. Tchau. Bora. Eu sou um jacalé. Pois é, pessoal. Valeu aí. Vamos embora. Meu nome é Samuel. Ela disse que é assim, Samuel, o nosso vídeo. Pois é, pessoal. Nos despedindo agora de verdade. Samuel não quer ir. Mas se você tá aí com a criançada e pode dar uma volta por aqui, é mais uma opção de lazer pertinho de você. Estamos entre os municípios de Aroeri e Umbuzê, no Sítio Picada, pertinho da ponte. A ponte que corta os municípios. E aqui tem um lugar tranquilo, onde dá para você estacionar seu carro, tem sombra. Bora. A ponte que tá cheia de água. Bora. A minha também tá cheia de água. Bom, jacalé, vem quando eu vou pegar, vem. Vai tentando correr, eu. Não vou, nada. Oxe. Então eu vou para aí. Tô, 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 tô. Tô. Só o pé. Pegando o pé. Tô, viu? Bora. Vamos, vamos, vamos. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos embora. Valeu aí, um abraço. Ótimo hora, senhor. Nem um minuto de banho. Não? Não. Não. Não faz bem uma hora que está aí, cara. Não. Não? Um minuto. Valeu. Tchau. Dá tchau. Não. Um minuto. Não passa nem um minuto. Tá bom, tchau. Outro dia a gente marca para vir tomar banho. Tchau. Valeu, pessoal. Você que está assistindo nosso vídeo, deixa o seu like. Valeu, pessoal. Valeu. Tu gostou? Lugar abençoado, esse rio, lugar para se aproveitar à vontade com a criançada, com o vovô. Ou com o vovô, com a titia. Lugar lindo. Valeu, pessoal. Pois é, pessoal. Estamos agora sobre a ponte. E aí, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.